É possível fazer o molde de um vestido só olhando na vitrine? Eu vou ser sincera, no começo da jornada não é não, mas ninguém consegue fazer um arroz só de olhar. Pode até tentar, mas saber o ponto correto, a quantidade de sal para o seu gosto, mais macio, mais al dente, isso só colocando a mão na massa. E no caso da costura, meu amor, mão na máquina. Nós adultos não aprendemos apenas observando, a gente tem que fazer. Então, se não quiser de fato fazer da aula de modelagem uma aula dada e uma aula praticada, não. Só olhando a foto você não vai conseguir. Mas, se tiver interesse em colocar as suas mãos em tudo que aprender, vitrine nenhuma é capaz de te barrar no feitinho de qualquer peça que você quiser.